Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o conteúdo do treinamento de reparo de módulos da linha leve. Em outro vídeo, nós já falamos um pouco sobre o conteúdo programático, os blocos de funcionamento que nós analisamos aqui no nosso treinamento. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos utilizados. Durante o treinamento, nós utilizamos vários equipamentos, multímetro, simulador, osciloscópio. Eu vou falar um pouquinho para você sobre esses equipamentos que nós utilizamos no treinamento de reparo de módulos aqui no ChipTronic. Aqui nós temos alguns equipamentos que são utilizados durante o nosso treinamento. Então, vamos começar a falar primeiramente do simulador. Então, nós vamos utilizar o ECU Teste 3. Esse aqui é um simulador próprio da ChipTronic. E qual é a vantagem da gente utilizar ele no nosso treinamento? Visto que é um equipamento próprio da nossa empresa, então é muito mais fácil para a gente dar um suporte durante o treinamento sobre qualquer dúvida que você tenha sobre o funcionamento desse equipamento, as funcionalidades dele, como fazer a conexão do módulo que você está querendo fazer uma simulação nesse equipamento. E também, o que eu preciso saber, o que eu preciso conectar junto com o meu simulador para fazer uma simulação completa de um veículo que eu tenho em bancada. Então, nós vamos mostrar isso para você e também todas as funções que esse equipamento pode te proporcionar no dia a dia. A gente também tem alguns modelos de osciloscópio. Durante o treinamento, a gente vai utilizar muito esse equipamento. Você vai ver como que o osciloscópio é útil no dia a dia do seu reparo de módulos. Também, como que é possível a gente utilizar esse equipamento naqueles cinco blocos de funcionamento que eu mostrei para você. E juntamente com isso, nós temos aqui alguns módulos, apenas alguns exemplos de módulos que nós utilizamos durante esse treinamento. Alguns para fazer o mapeamento dos cinco blocos de funcionamento de uma ECU. Mas também, para que nós possamos conhecer a diferença entre vários módulos, vários sistemas. Isso dá confiança, dá confiabilidade de que aqueles cinco blocos de funcionamento você vai poder aplicar não somente no módulo que a gente vai ver aqui, mas em qualquer módulo de injeção, incluindo painel, módulo de ABS. Você vai conseguir seguir a mesma lógica de funcionamento dos cinco blocos para qualquer módulo que você tiver aí. Esse daqui são os equipamentos que a gente utiliza durante o nosso treinamento. Eu vou mostrar para você também os equipamentos que você vai ter lá na sua bancada de trabalho durante os dias do treinamento. Esse daqui é um modelo de bancada que cada aluno vai ter durante o treinamento. Então, nós temos 12 bancadas, é individual, uma bancada exatamente similar a essa daqui para cada um dos alunos. O que nós temos nessas bancadas? A primeira coisa que nós temos aqui é um computador por bancada. Já que nós vamos estudar os cinco blocos de funcionamento, nós vamos transmitir as imagens e explicar como funciona cada um desses blocos utilizando o computador. Nós vamos transmitir isso aqui na imagem para você. Nós temos também uma luminária por bancada, onde isso facilita para você fazer os seus mapeamentos. Ela possui uma lupa ali na parte de cima, então alguns circuitos que são bem pequenos para você seguir as trilhas, isso daqui vai facilitar bastante durante o mapeamento dos blocos de funcionamento. O principal equipamento que a gente vai utilizar durante os mapeamentos é o multímetro. Então, temos um multímetro por bancada, onde nós vamos conhecer as principais escalas que a gente utiliza para mapeamento, medições de tensão, medição de resistências. Vamos explicar para você como utilizar cada uma dessas funções que o multímetro vai proporcionar para você. A gente também tem alguns equipamentos para fazer exercícios de solda. Então, a gente tem um ferro de solda, que é uma estação para que você possa regular a temperatura dela para cada um dos procedimentos de solda que você irá fazer. Junto com esse equipamento para o exercício de solda, nós temos esse exaustor, juntamente com uma estação de retrabalho para que possamos fazer esses exercícios na prática. Nós vamos pegar algumas placas para poder treinar exercícios de solda, principalmente para alguns alunos que têm dificuldade ou ainda não sabem, não têm o hábito de fazer solda na sua bancada. Então, vamos fazer esse exercício. Ele faz parte, sim, do nosso conteúdo. Você também vai receber uma apostila, como essa daqui. Dentro do conteúdo da apostila, estão os cinco blocos de funcionamento que a gente vai estudar, incluindo o exercício de programação, algumas dicas sobre programação e equipamentos vão estar dentro dessa apostila aqui também. E também nós temos as quatro rotinas de trabalho aqui dentro, onde você vai poder passar isso daqui na sua própria apostila, que ele vai servir também, não só como uma apostila de conteúdo do treinamento, mas também vai ser um manual de consulta, para que durante o dia a dia do seu trabalho, você possa acompanhar junto com a sua apostila, tudo aquilo que você aprendeu aqui dentro do treinamento. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo programático do nosso treinamento de reparo de módulos. Tanto do conteúdo programático, como dos equipamentos que nós utilizamos. Agora, nós esperamos você aqui no nosso centro de treinamento, para poder aproveitar de todo esse conteúdo que nós temos preparado para você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, e também ative o sininho das notificações, para você sempre ser notificado quando um novo vídeo técnico sair. E aí Tchau! Tchau! Tchau!